Música Momento do Karate Oferecimento Campai Culinária Oriental Hoje nós estamos aqui para desejar um Feliz Natal A todos os nossos atletas, amigos, parceiros, colaboradores Um próspero ano novo para todos nós E agradecer muito àqueles que estiveram conosco nesse ano de 2018 Muito obrigado a todos vocês Um agradecimento especial aos pais que estão conosco Que estão acreditando no nosso trabalho Que estão nos apoiando, nos incentivando A Prefeitura de Pinhuí também que está abraçando a nossa ideia Também tem mostrado um apoio diferenciado para o Karate A todos também empresários, os patrocinadores Que colaboraram com as nossas campanhas Com as nossas formas de arrecadar fundos Para as nossas despesas do ano Isso foi muito importante, foi muito significativo Para iniciar 2019 nós já entramos com o pé direito Aguardando a decisão da escolha da cidade-sede A qual irá receber o Campeonato Sul-Americano de Karate 2020 Um evento de porte para mil atletas do exterior Um evento muito grande Vamos torcer, estamos aí na disputa final com a cidade de Paranaguá E quem sabe a gente conseguir trazer esse evento para Pinhuí Aproveitando esse embalo do turismo Vai ser muito bacana para a cidade Para o esporte, para todos nós Muito obrigado a todos vocês Bom ano novo, boas festas Tchau, tchau Tchau, tchau Problema na sua bike? Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida A bicicletaria do Joãozinho O clínico geral das bikes Você está com a TV Pinhuí Oferecimento Instala o supermercado Sua família merece o melhor